Oi gente, hoje é meu aniversário, 31 de janeiro eu faço aniversário, então eu fiz esse bolo aqui de frutos vermelhos, com recheio de frutos vermelhos, bolo low carb, para comemorar e eu fiz essa decoração assim, se você gostar desse vídeo, deixe o seu like para mim, se for novo aqui no meu canal, seja muito bem-vindo, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, ative o sininho para receber todos os meus vídeos e hoje a receitinha de hoje é deste bolo aqui ó low carb com recheio de frutos vermelho e é o bolo do meu aniversário, hoje é meu aniversário e vamos comemorar a vida, comemorar aniversário é e comemorar a vida, fique agora com essa receitinha desse bolo maravilhoso, eu tenho três colheres de sopa de água, água fria, eu vou hidratar nela quatro folhas de gelatina em color sem sabor, vocês podem usar também aquela gelatina de pozinho, se for usar a gelatina de pozinho use duas colheres de chá de gelatina de pozinho bem cheia, o hidratar é a mesma coisa, a gelatina de pozinho, a gelatina de folha é a mesma coisa, tudo tem que hidratar na água fria, depois dissolver no microondas ou no banho-maria até ela ficar líquida, deixar cinco minutinhos hidratando na água fria, depois dissolver no microondas ou então, quem não tiver microondas, pode dissolver no banho-maria até a gelatina ficar líquida e já está pronta para usar, vou deixar hidratar por cinco minutos, depois vou levar por 15 segundos no microondas, vou fazer um recheio de frutas vermelhas para o meu bolo de aniversário, eu vou usar aqui ó frutas vermelhas congeladas, eu sempre compro frutas vermelhas vermelhas assim vem no saquinho congelada, eu vou usar essas frutinhas para fazer o meu recheio de frutas vermelhas para o meu bolo, coloquei aqui nesta panela 350 gramas de frutas vermelhas, elas estão congeladas ainda, vou colocar aqui no fogão, vou ligar o fogo, vou colocar água, não vou colocar nada, aqui tem umas frutas frutas vermelhas congeladas, vou ligar o fogo aí, vou colocar aqui ó 80 gramas de adoçante, eu estou usando xilitol, 80 gramas de adoçante, frutas aqui tem umas que tem os carocinhos, então depois que ela virar uma geleinha eu vou passar tudo pela peneira porque eu não quero os caroços das frutas na minha mousse ó já está fervendo aqui por uns 8 minutos e eu já vou desligar o fogo agora eu vou passar pela peneira vou cozinhar mais ou menos por uns 8 minutos porque a minha fruta estava congelada, se fosse fruta fresca acho que uns 5 minutos seria o suficiente isso que eu vou jogar fora são as sementes que não passaram pela peneira eu experimentei, eu achei um pouco azedo eu vou colocar aqui mais um terço de xícara de xilitol que deram 26 gramas aqui na minha geleinha de frutos vermelhos mexer bem para dissolver o xilitol que ainda está quentinho então ele dissolve mais rápido vou acrescentar 120 gramas de iogurte iogurte grego vou acrescentar aqui 100 ml de creme de leite vou colocar aqui a gelatina que eu já dissolvi ali no microondas vou tampar aqui o recheio do meu bolo e vou levar na geladeira vou deixar na geladeira até a minha mousse aqui o meu recheio ficar bem sólido vou levar para o meu bolo 4 ovos vou separar aqui as gemas e vou pôr as claras aqui vou pôr as gemas aqui para peneirar já peneirei aqui as gemas ficaram aqui só as películas a gema está aqui embaixo e as claras eu vou bater elas em ponto de neve agora vou reservar aqui as minhas claras vou colocar aqui ó que eu tenho as minhas 4 gemas que eu vou acrescentar aqui 80 gramas de adoção de xilitol aqui eu tenho meia xícara meia xícara mal cheia não é uma xícara bem cheinha deram 80 gramas para quem não tem balança o certo é investir numa balancinha porque a melhor coisa para fazer sobremesas é pesar os ingredientes então aqui eu tenho 80 gramas que é meia xícara de chá mal cheia vou colocar aqui o adoção de xilitol e vou colocar 130 gramas de manteiga no caso eu estou usando manteiga sem sal mas pode ser com sal também não tem problema nenhum 130 gramas de manteiga ela estava bem geladinha eu dei uma amolecidinha dela no microondas porque tá frio hoje aqui tá até chovendo que é inverno aqui em portugal então finalzinho de janeiro e chovendo muito frio vou bater aqui o adoçante a manteiga e as gemas bati aqui uns 3 minutos mais ou menos até ficar esse creme fofinho aí agora eu vou acrescentar a farinha de amêndoa vou colocar 200 gramas de farinha de amêndoas eu tenho um pacotinho com 200 gramas vou acrescentar 100 ml de suco de laranja bati com essa massa aqui agora eu vou acrescentar aqui o fermento em pó que eu tenho 15 gramas de fermento em pó para bolo vou bater só para misturar mesmo agora eu vou acrescentar aqui as claras em neve que estão ali reservada vou colocar as claras vou misturar delicadamente aqui no bolo eu tenho duas assadeiras de 20 cm de diâmetro cada uma que eu untei ela só com manteiga e vou colocar metade da massa de uma assadeira e metade na outra depois eu não quero cortar o meu bolo ao meio eu vou fazer isso mas vocês podem se quiserem fazer tudo em uma assadeira só que não tem problema nenhum também pode usar uma assadeira só e depois cortar o bolo ao meio e rechear é meu bolo de aniversário eu faço aniversário no dia 31 de janeiro vou levar ao forno para assar como o bolo é pequeno porque eu dividi ele no meio deve demorar mais ou menos 20 a 25 minutos para assar eu vou colocar para assar 180 graus em forno pré-aquecido e eu falo para vocês quanto tempo depois os meus bolinhos demoraram para assar bom agora vou levar os meus bolos para o forno pré-aquecido 180 graus enquanto os meus bolos estão assando eu vou fazer aqui vou bater um chantilly com creme de leite fresco vou bater 400 gramas duas garrafinhas dessa daqui de 200 gramas tá super geladinho bem gelado mesmo eu sempre coloco uns 5 minutinhos no freezer antes de tiro da geladeira bem geladinho coloco 5 a 3 minutinhos no freezer antes de colocar aqui para bater para ficar bem geladinho creme de leite fresco vou bater o creme de leite com 50 gramas de xilitol já bati o meu chantilly agora vou reservar ele enquanto os bolos terminam de assar ali aqui está os meus bolinhos já estão assados ficaram exatamente 20 minutos no forno a forno 180 graus o forno já estava pré-aquecido há mais ou menos uns 5 minutinhos depois eu coloquei os bolos lá 20 minutinhos eles estavam assim assadinhos agora vou deixar esfriar bem eu já fiz ontem uma mousse de frutos vermelhos eu fiz ontem porque eu queria que ela ela ficasse firmezinha eu vou mostrar para vocês já está firme que está a mousse de frutos vermelhos que foi eu que tirei um pouquinho para experimentar está bem firmezinha que é o recheio do meu bolo os bolos tem que esfriar bem então minha mousse já está pronta já ficou firmezinha vou botar ela de novo para a geladeira enquanto os meus bolinhos aqui esfriam completamente para poder desenformar eles aqui nesta panela eu coloquei 4 morangos grandes coloquei aqui um pouquinho de mirtilo que eu tinha aqui uns 4 ou 5 também 6 6 mirtilo e vou colocar 6 framboesas vou colocar aqui 2 colheres de xilitol essa medidinha aqui ó tem 10 gramas vou colocar mais ou menos 3 medidas dessa daqui 30 gramas de xilitol e vou levar no fogo sem água sem nada para fazer uma caldinha desenformei um dos meus bolinhos agora vou deixar esfriar ainda tá quente o outro ainda está aqui na assadeira deixar esfriar bem fiz uma geleia ó uma geleiazinha com as framboesas o morango e o mirtilo bem pouquinho só para usar aqui também no meu bolo vou deixar também esfriar agora eu vou misturar aqui ó na metade da minha mousse que eu fiz de frutos vermelhos duas colheres de sopa do chantilly batido que eu já tinha batido vou misturar vou rechear o meu bolo com essa mistura eu peguei um pouco da mousse misturei com duas colheres do chantilly ficou mais molinho e mais clarinho e agora aqui eu vou rechear o meu bolinho com essa mousse aí feito isso eu vou colocar o outro bolo aqui em cima deste bolo aí e vou cobrir ele todo com o chantilly batido cobrir o meu bolo com chantilly e coloquei o resto do chantilly aqui numa manga de confeitar com o bico 1M da Will então e vou fazer umas rosetas assim em cima do meu bolo todo na parte de cima as rosetas e nas laterais e vou colocar umas pitanguinhas assim nas laterais do bolo e vou colocar também umas pitanguinhas embaixo assim na parte de baixo do bolo coloquei umas rosetas assim coloquei umas pitanguinhas aqui e outras aqui embaixo agora eu vou colocar aqui no meio aquela geleinha de frutos vermelhos que eu fiz com morango, mirtilo, framboesa essa aqui é a caldinha que eu fiz, só coloquei no fogo com o xilitol, um pouquinho de morango, um pouquinho de mirtilo e um pouquinho de framboesa agora eu vou decorar aqui com as frutinhas que eu usei no bolo, um pouco de mirtilo aqui assim vou colocar também um pouquinho de framboesa são as frutinhas que eu usei no recheio do bolo e aqui no meio eu vou colocar o morango o meu bolo de aniversário low-carb com recheio de frutas vermelha vou assim o meu bolo e este bolo eu fiz para o meu aniversário bolo low-carb com recheio de frutos vermelho vou deixar aí na descrição do vídeo todos os ingredientes que eu usei neste bolo bem recheado molhado, molhadinho, delicioso de frutos vermelho low-carb vale a pena, está delicioso esse meu bolo aqui com recheio de mousse de frutos vermelhos low-carb uma delícia gente pode fazer e aqui está o meu bolo delicioso de aniversário de presente para vocês quero agradecer a todo mundo desejar um dia feliz para vocês e para mim e obrigada fiquem com Deus beijos e até o próximo vídeo e aí e aí